Olá pessoal do Casal 31 Gourmet seja bem-vindo mais um vídeo aqui conosco hoje eu vou apresentar para vocês a continuação daquela massa de pizza para vocês fazerem e se quiser estar vendendo massa profissional então a gente vai começar aqui colocando um pouco de farinha na bacia tá quem não é inscrito no nosso canal nos ajude aí se inscrevendo compartilhando nossos vídeos tá para nos ajudar eu não vou colocar muito essa mistura porque eu só vou fazer quatro pizza com ela de tamanho família e uma pizza de tamanho pequena então olha só a gente mistura o fubá tá bem misturadinho e aqui que a gente faz a gente coloca a massa aqui dentro né para ela ficar um pouquinho envolvida com esse com essa mistura de fubá com a farinha de trigo e aí depois a gente assa né abre para assar tá vendo aí aqui está aquela massa que nós fizemos no vídeo anterior a gente vai deixar na descrição aí o vídeo anterior para vocês verem tá vendo aí que a gente faz a gente vem para cá deixar deixar ela riar aqui em cima a gente deixa ela riar aqui em cima aqui que a gente faz aqui ó envolve ela toda aqui dentro né no recipiente ó e a gente vai abrir ela agora a gente pega um pouco dessa farinha aqui quando a massa a massa forma essas bolhas também é sinal que a massa tá legal isso é muito importante a gente pode abrir ela na mão assim ó e pode abrir também um rolo o ideal se tiver um rolo menor é preservar essa parte dela aqui mas como eu não vou me preocupar com isso eu vou fazer uma massa fina então posso ir direto mas quando eu quero preservar vai virando ela assim né porque aqui o meu espaço aqui tá menor o ideal isso aqui é fazendo uma bancada ou numa mesa de mármore né de granito para poder ficar mais fácil de abrir a gente tem espaço pequeno mas a gente trabalha também a gente a gente improvisa no espaço pequeno essa massa aqui eu já abri massa na mão tem vídeo nosso aí eu abrindo essa massa na mão deixando preservando vocês faz aí um tour aí pelo canal do casal 31 gourmet faz um tour que vocês vão achar uma massa aí uma massa aí que eu fiz que eu preservei a beirada hoje eu tô fazendo ela reta agora o forno já vai esquentando gente uma dica que eu vou dar para vocês quem tem esse forno grande tem dificuldade de assar pizza é a pizza quando você põe passar nesse forno grande ela demora muito a dourar fica com dificuldade para dourar uma dica que eu vi num canal de um seguidor e a gente tira uma pedra trabalha com uma se tiver como fazer isso e você trabalha de um lado colocando a pizza você trabalha de um lado aqui ó tá vendo aí pode botar pizza aqui em cima tá porque aí ela fica de mais próxima do teto porque esse daqui não tem aquela parte de cima de dourar aí vocês podem estar fazendo o que vocês pega e bota pizza em cima para dourar embaixo vocês assam a massa aí vocês tira recheio bota em cima se botar direto bota embaixo e depois em cima tá entendeu então vamos lá vamos dar continuidade a nossa massa que é o mais importante bom aqui ó ele tá em 50 graus né quase 50 graus aí tá subindo quando ele tiver lá entre 200 e 250 como só vou fazer um pré-aquecimento para congelar então não vou deixar chegar aos 300 graus mas ele não demora muito chegar aliás não aqui eu vou depois marcar para vocês o tempo que levou de 50 para chegar até 250 graus tá bom então fique conosco aí continua no vídeo a gente vai ver tudo isso aí e aí a gente tira o excesso de farinha aqui ó tira o excesso da farinha aí a gente vem aqui dobra para cá tira o excesso da farinha essa escovinha aqui a maioria das pizzarias usa para fazer esse tipo de processo aí ó é sempre tirando o excesso da farinha para poder a gente dar continuidade aqui a montagem da pizza ok bom na pizzaria a gente usa essa ferramenta aqui tá para poder fazer o buraco aqui ó principalmente quando a gente vai pressa e congelar vale a pena fazer isso daqui agora é o seguinte depois desse processo ela pode ser feita né pode ser congelada depois de assada você pode botar passar de acordo com o forno de cada um no meu caso aqui provavelmente não vai passar de 3 minutos tá uns 3 minutos dependendo do da temperatura do forno ali ela já vai estar pronta para congelar e aí depois que a gente assar espera esfriar recheia se não quiser esperar esfriar não tem problema mas eu gosto de esperar esfriar para poder rechear depois de fria e botar no congelador aí pode guardar ela plastificando ela para poder não contaminar para poder a hora que quiser assar a gente tira do congelador e assa ok como se fosse aquelas pizzas de mercado só que feito em casa assim fica muito mais gostosa muito mais saborosa essa é minha opinião ok mas quem gosta de comprar no mercado não tem problema nenhum improvisar bom agora a gente vai colocar essa massa para assar nessa forma aqui uma forma apropriada para muito utilizada em pizzaria a minha a minha massa ela passou aqui do posição tem pessoas que passa massa é o recheio né o molho nela e assa já com molho eu vou assar ela sem sem o molho tá mas ela pode ser congelada também já com molho passando por ela eu vou deixar para fazer todo o processo de de recheio depois de assada tá na minha opinião para mim eu fico mais tranquilo olha só como é que está a massa a massa que nós fizemos não no vídeo anterior tá vendo eu fiz o vídeo em duas partes para não ficar muito grande então esse aqui aí a gente faz aqui ó a gente vem aqui despeja aqui eu tirei um pouquinho antes eu deixei na geladeira dormir de ontem de um dia para o outro mas aí eu já tirei para poder mostrar para vocês ela não está muito gelada né no caso fica até mais fácil para abrir quando a gente não quiser trabalhar com ela totalmente esticada a gente aperta aqui assim no meio ó vai fazendo tipo uma baciazinho aqui ó tá vendo aí a gente vai apertando aqui assim ó ó tá vendo aí vai dando uma mão prende e a outra gira uma mão prende a outra gira ó ó aí ela vai abrindo tá vendo sem com cuidado no caso para não passar a mão aqui em cima não apertar aqui em cima lá no meio uma mão a gente estica e a outra a gente segura para rodar ó tá vendo tá vendo aqui ó aí pode fazer esse processo aqui também ó ó aí é que ela fica aí quer dizer quando a principalmente pizza doce pizza doce é legal deixar essa parte mais alta para poder é o recheio ficar pelo meio ela vai abrindo a massa quando ela tá boa ela abre com maior facilidade é isso aí aí eu tenho um tem aqui esse mais novo né no caso esse esse rolo mais novo mas ele é muito tá muito assim ele não tá por ele tá novo é ruim de fazer com ele não gosto muito não e não veio do jeito que eu pensei que viria quando eu encomendei pela internet aí eu não uso muito ele esse aqui que eu tenho ele é maior mas ele é bem melhor entendeu ele é bem melhor bem antigo então ó ele dá agora ele dá aqui tá vendo agora ele dá aqui ó antes ele não é quando a massa tá pequena não dá para fazer então eu posso fazer isso aqui também ó tá vendo ó naquele pequeno vocês faz isso aqui com mais facilidade tá vendo ó tá bom mas como a gente tem já uma certa malícia para fazer a gente faz direto na mão tá bom é isso aí então vamos ver a outra pizza ali que eu já botei no forno já coloquei aqui no forno tá vendo ó ela tá aqui em cima botei ela na parte de cima tá não tá embaixo mas eu vou descer ela um pouquinho até um minutinho em cima tá vendo vou botar agora ela aqui embaixo eu deixei ela passando um pouquinho ela vai voltando para o lugar daqui a pouco ela tá pronta é só isso mesmo depois ela vai assar de um definitivo ela vai sair em definitivo quando for rechear e vou comer essa pizza ta assar pressada tá vendo tá vendo como é que ela tá por baixo tá vendo ela aqui ela ficou um pouquinho morena mas nem precisava tá vendo ela vai ser consumida hoje então não tem tanto problema que ela vai depois ser recheada olha aí aí depois é só fazer o molho caseiro né pegar com a mão aqui para vocês verem tá vendo ó as costas dela tá vendo massa boa para vender tá macia ainda mas nos pontos que tem que ser crocante já lá deve tá vai ficar crocante tá vendo então é isso pessoal é eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo da massa né e aí a gente vai finalizar o vídeo colocando os recheio nela depois que ela esfriar tá ok é isso aí não esqueça de deixar aquele like compartilhar o nosso vídeo aguardo vocês até o próximo vídeo um abraço para todos que estão conosco fique com Deus e aí 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 e aí